Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de um site simplificando a CIFI para profissionais da saúde mental. Esse trabalho foi feito em parceria com o projeto de extensão Foco, Fenomenologia e Cotidiano. O principal objetivo desse projeto, desse trabalho, foi o desenvolvimento de um site para o uso de profissionais de saúde mental. Um site que facilitasse e disseminasse informações sobre a CIFI e o seu uso em saúde mental, visto que a CIFI é pouco explorada até nesse âmbito. Meu nome é Maria Dasla, eu sou graduanda de terapia ocupacional e realizei o projeto juntamente com a professora Maria de Nazaré, coordenadora do projeto Foco e especialista em saúde mental. Esse trabalho foi um estudo qualitativo narrativo que foi realizado em três principais etapas. A primeira etapa foi uma pesquisa que a gente realizou com profissionais da saúde mental, a fim de levantar as principais demandas que as profissionais tinham sobre o uso da CIFI. E a partir dessa pesquisa, a partir dessas demandas, a gente fez um estudo de literatura, tratou o material e desenvolveu uma didática para facilitar a compreensão da CIFI para esses profissionais. A partir da pesquisa que a gente realizou, a gente conseguiu evidenciar, constatar que a maioria dos profissionais acredita que o uso da CIFI pode ser uma estratégia em sua prática clínica, porém, eles não fazem o uso dessa ferramenta por conta de capacitação. Dos 57 entrevistados, 49 acreditam que a CIFI pode sim ser uma estratégia em seus trabalhos, porém, só 18 tiveram algum tipo de informação sobre a CIFI. E desses 57 entrevistados, 38 alegaram não saber utilizar a CIFI. Dessa forma, a gente consegue observar que esse classificador é um desafio na compreensão dos profissionais de saúde mental. Mas, afinal, o que é a CIFI? Eu estou aqui falando da CIFI, da CIFI, o que é a CIFI? A CIFI, ela é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Ela é um classificador da OMS, que é utilizada como complementar a CIDI, que é a Classificação Internacional de Doenças. A CIFI, ela vem para classificar a funcionalidade e a incapacidade. Ela não avalia, ela classifica e ela oferece ao profissional um modelo biopsicossocial, estabelecendo uma linguagem universal e facilitando a compreensão de casos clínicos. Aí você pergunta, mas como que a CIFI pode ser utilizada em saúde mental? Bom, a CIFI, ela é uma ótima estratégia para a gente visualizar o perfil da pessoa com transtorno mental, não focando apenas no seu diagnóstico clínico, mas focando nela enquanto indivíduo, no seu contexto, nas suas potencialidades, nas suas dificuldades. E, dessa forma, a CIFI consegue auxiliar o profissional de saúde mental na criação do PTS, por exemplo, que é o Plano Terapêutico Singular. Então, o resultado final do nosso trabalho foi a criação de um site, o desenvolvimento de um site que facilitou a compreensão da CIFI no seu uso em saúde mental. O site, ele pode ser, ele pode ser aberto a partir da leitura do QR Code e ele foi dividido em três partes principais. A primeira parte é a aba sobre a CIFI. Nela, a gente explicou tudo que você vai precisar saber sobre a CIFI, como utilizar a CIFI, quais são as partes importantes, como ela funciona, como ela se separa. E aí, no final, você pode encontrar modelos de core set da CIFI para se inspirar. A outra aba foi CIFI em saúde mental, onde a gente catalogou os principais componentes da CIFI em saúde mental. Então, a gente tem lá a listinha com todos os componentes mais utilizados em saúde mental e o que cada um significa. Por fim, a gente tem a janela Saiba Mais, que é onde a gente disponibilizou uma lista de texto, site, vídeos e artigos para que você consiga aprofundar o seu estudo sobre a CIFI. Então, é isso. Eu vou voltar aqui no QR Code do site, para caso você queira entrar. E é isso. Muito obrigada pela atenção.